Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro, é com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês voltas de muita paz, que vocês estejam bem. E hoje, queridos amigos, é uma alegria imensa receber aqui no nosso programa e esses trabalhadores do Cristo, da Escola Espírita Joana de Ângeles, que fazem um trabalho maravilhoso diante dessas crianças. Então, é muito bom contar com vocês. Cláudia Regina, seja muito bem-vinda. E Astênio, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe a todos. Sabemos que sem o Cristo nós não somos ninguém. Então, todas as nossas gratidões a Jesus, que nos possibilita a realização desses trabalhos. Olá, meus amigos do bem, da Rádio Rio de Janeiro. Obrigada por estarem nos ouvindo. E que Jesus seja sempre o nosso modelo e guia. Amigos, antes da gente começar a conversar sobre esse trabalho tão bacana que vocês realizam, nós gostaríamos de lembrar a todos os amigos da Rádio Rio de Janeiro, da nossa campanha, do Clube da Fraternidade. É importante contar com a colaboração de todos vocês, para que nós possamos manter a nossa rádio 24 horas por dia, de domingo a domingo. Não é, Astênio? Você que também participa da rádio, no Luz da Penumbra. Você concorda com a gente, não é? Que é importante essa participação dos nossos amigos. É importante, não é? Fundamental, não é? É fundamental. Realmente, ser espírita é uma coisa extremamente agradável para nós, que seria da nossa vida se não fosse o espiritismo. Entretanto, nós não podemos guardar o nosso conhecimento para nós, não é? E nem podemos usufruir dos conhecimentos espíritas exclusivamente. Nós precisamos ajudar para que os outros também possam usufruir. E, infelizmente, a rádio não consegue sobreviver sem a ajuda daqueles que usam os seus serviços, não é? É fundamental. Então, gente, é só acessar ali o site rádioriodejaneiro.digital E ali vocês têm todas as opções, os valores, os boletos. Tem várias formas de ajudar e é importante, realmente, a participação de todos. Amigos, o nosso querido amigo Astênio Evangelista de Oliveira é presidente da Instituição Espírita Joana de Ângeles. E a nossa querida Cláudia Regina é a vice-presidente da instituição e é a diretora da Escola Espírita Joana de Ângeles. Gente, eu vou deixar com vocês, primeiro, para a gente contar como é que surgiu essa ideia, não é? De fundar a instituição e de trazer a escola. Contar um pouquinho dessa história fabulosa que tanto nos encanta e tanto nos emociona. Sim, e nos encanta também, não é? Cada vez que nós falamos sobre a história da Escola Espírita Joana de Ângeles, nós mesmos ficamos emocionados, não é? Eu vou falar algumas coisas, a Cláudia certamente vai lembrar de outras coisas que eu não falei e reforça, não é isso? Então, a Escola Espírita Joana de Ângeles, que é mantida pela Instituição Espírita Joana de Ângeles, e como existem outros centros Joana de Ângeles e outras instituições Joana de Ângeles, essa que nós estamos falando, ela é conhecida como a Instituição Espírita Joana de Ângeles de Copacabana. Só que, na verdade, a sede da Instituição Espírita Joana de Ângeles, ela sempre foi em Japeri, na Baixada Fluminense. A Instituição Espírita Joana de Ângeles, ela tem uma filial em Copacabana. Essa filial de Copacabana, ela foi criada com o objetivo de arrumar recursos para a manutenção, para a construção e para a manutenção da Escola Espírita Joana de Ângeles em Japeri. Mas por que em Japeri? A Teresinha Oliveira de Souza, que é muito querida no movimento espírita, digo, ela é, embora ela já tenha desencarnado em 2021, em junho de 2021. Mas a Teresinha não era só querida no movimento espírita, respeitada no movimento espírita, principalmente em razão desse trabalho. Mas na própria comunidade de Santa Amélia, onde fica a Estola Espírita Joana de Ângeles, no município de Japeri, de maneira geral, a Teresinha era extremamente respeitada. Para a gente ter uma ideia, no sepultamento dela, a prefeita da cidade foi o sepultamento, foi uma multidão no sepultamento da Teresinha. Existe uma praça no município com o nome de Praça Teresinha Oliveira de Souza. Então a gente vê que o bem faz um bem danado, e o bem faz a gente ser respeitado em qualquer lugar. Então, embora o município de Japeri e o bairro de Santa Amélia sejam predominantemente evangélicos, protestantes, os padres, os pastores respeitam extremamente. E a grande maioria dos alunos da Estola Espírita Joana de Ângeles, a Cláudia certamente vai dar mais alguns detalhes daqui a pouco, eles não são espíritas. Então, os pais evangélicos levam as crianças à Estola Espírita Joana de Ângeles, os pais católicos levam as crianças. Então a gente vê que não existe preconceito contra o espiritismo em Japeri, em razão da Estola Espírita Joana de Ângeles. Mas a pergunta foi como surgiu isso, e para dizer como surgiu, a gente tem que contar essa história toda. A Terezinha, então, ela tinha uns terrenos lá em Santa Amélia, que ela tinha comprado, porque ela chegou a morar em Queimados, etc. Lá nos idos da década de 70, ela comprou os terrenos em Japeri, com a intenção de vir a morar em Japeri. O tempo passou, ela não foi para Japeri, acabou vindo morar no Rio de Janeiro, ela era professora do município, professora do Estado, era nordestina, arretada, era professora de matemática, então era uma criatura incrível. E ela, então, certa feita, chamou o marido dela, o Lula, que ela chamava de Lulinha, para que eles fossem lá ver o terreno, que há algum tempo que eles não iam ver o terreno, mas com a intenção de colocar os terrenos, eram alguns lotes, colocar os lotes à venda. Se convenceram de que não iriam se mudar para lá. Bom, quando chegaram lá para poder ver o terreno e chamar a imobiliária, etc., ela percebeu no caminho algumas crianças conversando e planejando o roubo que eles iriam fazer à noite, lá na comunidade mesmo. E ela, então, ficou preocupada com aquelas... E não tinha escola nenhuma, naquele momento, naquela região. Nós estamos falando de 1975. Então, não tinha escola municipal na região. E ela, então, na hora, como professora que ela era, como pedagoga, na hora, ela sugeriu ao marido que ao invés de eles venderem os terrenos, que eles construíssem uma escola ali naquela região, para poder cuidar daquelas crianças, a fim de que evitassem a violência continuar, essa coisa toda, pudesse dar essa contribuição. Bom, a partir daí, o marido recebeu encantado a posição, desistiram de vender os terrenos, e ela, então, na época, frequentava uma instituição espírita na Tijuca, Francisco de Paula, e ela convidou alguns amigos da instituição Francisco de Paula para uma reunião na casa dela, e aí apresentou o plano, o objetivo, apresentou as razões, e a Darcy fazia parte desse grupo. Então, você falou que a Darcy visitou recentemente na escola? A Darcy Neves fazia parte desse grupo. Bom, então, a partir daí, fizeram as primeiras reuniões, resolveram, então, fundar a instituição espírita Joana de Ângeles, cujo objetivo já constante do Estatuto Social da época era a dedicação ao ensino na comunidade de Santa Amélia, com a criação da escola espírita Joana de Ângeles. Mas vamos ver o que a Cláudia fala também, senão só eu falo. Vai lá, Cláudia. A história você já contou aí, resumidamente, tudo, né? E eu fazia parte dessa comunidade. Você foi aluna, né, Cláudia? Eu fui aluna e nunca me desvinculei de lá, tá? Na Câmara. Até os dias atuais. Eu tinha meus seis anos, na época, né, pela lei, pela LDB, você poderia colocar com sete anos, na primeira série, antiga primeira série, né? Porém, ela deu um jeitinho e eu fiquei como ouvinte. Por quê? Porque eu tinha, minha mãe tinha sete filhos, meu pai, né, naquela época, vivia desempregado, e ela, como a escola estava ali também, não só para dar as instruções, né, as instruções do currículo, né, programático, mas também a instrução moral e o acolhimento e essa parte social, ela já começou a desenvolver assim que inaugura a escola. Então, a minha mãe consegue ali uma matrícula para mim e para o meu irmão. Meu irmão tinha sete anos, eu tinha seis anos na época. Que bacana. A instituição foi em 1975 e a escola foi fundada em 1980, não é isso? Isso. Foi o tempo necessário para a construção da escola, né? Ah, tá, para fazer a obra, construir. Então, ela não vendeu o terreno, o terreno que era dela, ela montou a escola. Isso. Na parte pedagógica, ela conseguiu os professores de cara, tinha quantas turmas? Só assim, para a gente lembrar do início. É, esse detalhe de quantas turmas no início, talvez a Cláudia tenha mais informações do que eu. Fala, Cláudia. Então, no início, ela começa a ir nas casas. O interessante é que ela vai nas casas, né, atrás de alunos. Ela faz, né, ela faz essa, como é que se fala? Ela busca esses alunos para a escola. E aí acontece até algo interessante, que tem uma turma onde os alunos estão com diversas idades, assim, 10, 12, 13, 14 alunos, e dá uma turma de 34 alunos. Então, ela faz um processo seletivo, né, vamos dizer assim, onde ela começa a ver aonde vai ficar esses alunos, assim, né, em que série ficariam esses alunos. E aí vai para o terceiro, vai para o segundo ano. E na quarta série, segundo ano, eu estou falando na linguagem de hoje, na segunda série, na terceira série, na quarta série só ficam 15 alunos, que são 13 meninas e dois rapazes. E nós fizemos até o reencontro desses seis alunos no ano passado, e algumas dessas alunas voltaram à escola e ficaram muito emocionadas. Então, começa, assim, com as turmas de primeira, segunda, terceira e quarta série. Entendeu? Depois é que vem a educação infantil. Antes era da primeira à quarta série, que fala até, é o primeiro grau na época. E a escola, desde o início, já tinha uma relação com o governo? Ela já era oficial do MEC ou era... Oficial, sim. Desde o início, antes dela começar, já foi tudo regulamentado. Isso, regulamentado, quer dizer. Isso. Então, já prestando as informações para o MEC, inscrita no conselho, quando foi criado o conselho da criança e do adolescente, então, tudo isso aí foi feito desde o início. Eu não tenho, assim, informação hoje, porque eu entrei para a diretoria da Instituição Espírita de Ana de Ângeles há 13 anos, né? Embora, desde, sei lá, 40 anos atrás, eu já fosse, de dois em dois meses, lá em Japeri, a convite da Terezinha, para fazer palestras no Centro Espírita, porque criou a escola e o Centro Espírita, né? Fica um em frente ao outro lá. Então, embora essa minha relação antiga, o meu conhecimento mais aprofundado com a instituição foi a partir de 2013 para cá. Então, tem dez anos, né? Então, quer dizer, eu não tenho a informação se já no primeiro momento, se a escola já tinha, se todos os professores e os demais empregados, se eram todos empregados, ou se tínhamos já desde o início, talvez a Cláudia tenha essa informação, já desde o início tivessem professores empregados e professores que fossem voluntários. A situação de hoje é que nós temos 20 e poucos empregados, talvez a quantidade certa a Cláudia tenha de cabeça, nós temos mais de 20 empregados hoje, mas você perguntou se o governo paga alguma coisa. Então, como a escola foi criada em 1980, nós estamos em 2023, então a escola tem 43 anos, somente em 2023 que a prefeitura do município de Japeri passou a contribuir, a bancar o pré-escolar. Então, no pré-escolar, nós temos o pré-1 e o pré-2. E a partir de fevereiro de 2023, nós conseguimos firmar um convênio com a prefeitura e a prefeitura nos entrega mensalmente o dinheiro para nós bancarmos as despesas com os empregados vinculados ao pré-1 e pré-2. Então, são os professores que dão aula no pré-1 e pré-2 e outros profissionais, que a Cláudia pode dizer quais são aí, que também estejam vinculados ao pré-1 e ao pré-2. Então, do primeiro ao sétimo ano, porque nós temos atualmente do pré até o sétimo ano, mas vamos chegar ao nono ano em 2025. Então, do primeiro ao sétimo ano, que é a situação em 2023, não tem nenhuma participação do governo. Daqui a pouco, se preciso, eu falo de onde vem o dinheiro para o primeiro ao sétimo ano. É, com certeza, vou te perguntar isso. Fala, Cláudia. Que situação só em 2023? É porque, deixa eu só fazer assim, a nomenclatura mudou, né, Stênia? Agora é nível 1 e nível 2, e é educação infantil, tá? Sim. Porque depois a secretária de educação pode ouvir e falar que pré-1 e que pré-2 é esse, não sei, né? Então, o nível 1 e o nível 2 são pleiteados pela prefeitura, pelo município de Japeri. São esses dois níveis. É para que idade, Cláudia? Quatro aninhos, uma turma de 25 alunos de quatro aninhos e outra de cinco anos, de 25 alunos. Vocês têm merenda escolar, tem tudo? Café da manhã, aí são cinco refeições que eles fazem. Café da manhã, colação, almoço, o lanchinho da tarde e a jantinha. Ué, é horário integral? É horário integral. Não, é horário integral. Ó, começou a ser horário integral. Quando o Astênio perguntou assim, ah, Cláudia deve saber lá do início. Até 1983, Astênio, eram funcionários da escola. Aí, o seu Aníbo, que era o voluntário, seu Aníbo, que era o cozinheiro voluntário, o tesoureiro e o cozinheiro voluntário, e mais duas mães que trabalhavam, tanto na cozinha, como limpando a escola, que nos primeiros momentos era pequena, desculpa. E nós, alunos, é que tínhamos a responsabilidade de varrer a sala de aula e o pátio, para que ficasse tudo limpinho. Mas os professores eram pagos? Os professores eram pagos. No início, eram pagos. Até 1973. Depois, porque até 1983, era meio expediente, era até as 12 horas. Não era horário integral. Então, tinha alunos, tanto na parte da manhã, como na parte da tarde. Entendeu? Entendi. Depois, como a tia Terezinha foi vendo a demanda que as mães trabalhavam fora, saíam de madrugada e chegavam à noite, e que precisavam, e precisavam que a escola fosse em horário integral para poder amparar os filhos, as crianças, filhos dessas pessoas que trabalhavam. E os trabalhos são sempre na cidade, bem longe. São quase duas horas de viagem. Então, depois de 1983, é que começa em horário integral. Aí, começa com mais voluntários. Porque o único voluntário que eu lembro da época era o seu Aníbal, aí depois chegam outros voluntários. A tia Emília, a tia Lulu, era da evangelização. E ainda fazia parte da tesouraria. Desculpa, eu estou falando tia, mas é o hábito porque eu venho desde criança e eu não tenho como perder esse hábito. É linda demais chamar a Terezinha ali. Grande tia, grande tia. Isso. Isso aí. Então, eu lembro... Essas pessoas que ela mencionou agora, a Níbal, a Emília, a Lulu, eram todos de Copacabana, não é? E eles iam diariamente para a escola. A Terezinha morava na Zona Sul, em período em Botafogo, Flamengo, e ia todo dia, saía de casa de madrugada para estar na hora de abrir a escola lá. Todos os dias ia e voltava. Isso aí. E um fato interessante é que o Tia Níbal precisou de... Foi aumentando o número de alunos, foi precisando de pessoas para colaborarem. Então, eles pedem às mães da comunidade, a Tia Terezinha faz uma reunião e pede às mães da comunidade para que elas comecem a colaborar. Quem tem um filho uma vez no mês, quem tem dois filhos duas vezes ao mês, igual está até hoje. Só que, no primeiro momento, essas mães veem isso como exploração. Como exploração. Como é morar como? Com o trabalho? Colaborar com o trabalho. Com o trabalho voluntário. Com o trabalho voluntário. Com a escola da limpeza. Com o trabalho voluntário. Então, porque ela não tinha condições de pagar mais funcionários. E estava aumentando o número de alunos. Isso, aumentando o número de alunos. Isso. E também, em horário integral, teria que ter alguém que fizesse, ajudasse a fazer as refeições, limpar seus banheiros. Até porque os alunos ajudavam a limpar a sala. Mas a limpeza dos banheiros tinha que ser adultos. Só que, nesse primeiro momento, eles veem isso como... Os responsáveis veem isso, porque poderia ser tanto o pai como a mãe que estão indo à escola trabalhar. Meu pai trabalhou, minha mãe trabalhou lá como voluntários. Eles acham como exploração. Mas ela faz um trabalho de conscientização que, para que ela conseguisse ali manter os filhos deles em horário integral na escola, era necessário que tivesse mais mão de obra voluntária. E, até hoje, essa mão de obra continua voluntária. a comunidade foi cada vez mais. Obviamente que a Terezinha desbravou isso. Mas a consciência da comunidade em sentir a importância da escola para aquela comunidade foi aumentando cada vez mais. A ponto de, com o tempo, eles começarem a contribuir, doando, embora seja uma comunidade muito pobre, e no passado era mais pobre ainda, eles começaram a doar do pouco que eles tinham em casa para ajudar na merenda da escola, essa coisa toda. Então, não ficou apenas na ajuda de mão de obra, mas também com mantimentos. Eu quero perguntar como é que ficava a parte da alimentação, porque você falou que são cinco refeições, não é? Então, como é que ela conseguia? Tinha empresários também da época que ajudavam? Como é que faziam? Que nada, menina, que nada. Foi a Terezinha durante 40 e tantos anos sofreu para que aquela escola se mantivesse com as portas abertas, porque sempre no final do mês ou fechava zero a zero ou fechava no vermelho. Então, a Terezinha, e muito mais do que nós agora, ela pedia, como se ela, se lembra aquele irmão Pedro que ia no Chacrinha? Então, a Terezinha ficava de porta em porta, ela ia em diversos lugares para poder pedir ajuda. Durante um determinado tempo, a Capeme, ajudou com uma certa importância mensal, mas depois a própria Capeme ficou em dificuldades financeiras e parou de ajudar. Então, existiam períodos, como ocorre ainda hoje, que pelo menos ficam no azul, mas muitos períodos ficavam no vermelho e nós chegamos a um ponto em 2018, mais ou menos, que nós decidimos em assembleia fechar a escola, porque estávamos todo mês gastando pelo menos 10 mil reais a mais do que recebíamos. Isso quando? Isso em 2018. Nossa! Nós decidimos fechar a escola. Aí, nesse período em que nós tínhamos decidido fechar a escola, a gente sabe que nós fazemos uma pequena parte aqui no plano físico e a espiritualidade superior faz todo o restante. Então, para nós, dentro dos nossos recursos, a única decisão possível era fechar a escola, porque a reserva que nós tínhamos daria no máximo para pagar as verbas recisórias dos funcionários e jamais passou para a nossa cabeça poder fechar a escola e não pagar as verbas recisórias dos empregados. Então, tomamos essa decisão. Nessa época, uma fundação que é espírita lá de São Paulo já nos doava uma certa importância mensal, mas mesmo com essa importância mensal da fundação, gastávamos pelo menos 10 mil reais a mais por mês. E aí, eu preparei, porque a parte administrativa nessa época já era o que fazia, eu preparei os avisos para a Terezinha assinar e entregar aos empregados que eles estariam sendo dispensados numa determinada segunda-feira. Terezinha foi para lá com todos os avisos prévios, assinados e no final do dia ia chamar os empregados e os empregados iam assinar o aviso prévio. E aí, umas 9 horas da manhã me ligou alguém da fundação de São Paulo que nos dava aquela ajuda mensal e me disse que tomaram conhecimento de que a escola ia fechar e perguntando se era verdade. Eu falei, sim, é verdade e vai fechar hoje, porque nós vamos dar o aviso prévio hoje. Aí me pediram se eu podia dar um tempo e eu falei, dou todo o tempo que vocês queiram. Eu ligo a Terezinha agora e falo com ela para não dar o aviso prévio aos funcionários. Tem a fundação Francisco e Clara de Assis. A gente sabe que a Clara de Assis foi a própria Joana de Ângeles. Então, a instituição a instituição e a Clara de Assis já fazia uma doação mensal para a instituição que já cobria mais da metade dos custos da escola Espírita de Joana de Ângeles. Mas, mesmo assim, como as doações, as contribuições fora da fundação estavam reduzindo cada vez mais, não sei se crises financeiras, etc., então nós estávamos, como nós falamos, estávamos fechando no vermelho todo mês pelo menos 10 mil reais. E nós estávamos vendo que a reserva que nós ainda tínhamos ela ia acabar em pouco tempo se nós continuássemos no vermelho todo mês. E que nós não podíamos deixar acabar tudo porque para fechar a escola nós teríamos que ter dinheiro para pagar as ervas recisórias. Então, eu preparei os avisos prévios para a Terezinha entregar aos empregados e no dia que a Terezinha ia entregar os avisos prévios, me ligou de manhã uma pessoa dessa fundação em São Paulo me dizendo que tomaram conhecimento de que a escola iria fechar. Eu confirmei que sim e disse que era naquele mesmo dia porque a Terezinha já tinha levado os avisos prévios para os funcionários assinarem. Ela me pediu um tempinho, eu liguei imediatamente para a Terezinha, falei para ela para não dar o aviso prévio para esperar um pouco e aí, umas duas horas depois essa pessoa me ligou e falou assim, para não fechar, o que vocês precisam? Eu falei, olha, hoje nós precisaríamos de 10 mil reais a mais do que nós temos de receita. Com 10 mil reais, hoje a gente não fecha, embora fique zero a zero. Aí ela conversou lá com o presidente da fundação e resolveram colocar 12 mil reais. 12 mil reais a mais do que eles já doavam. Se quiser saber o número, eles doavam 18 mil reais por mês naquela época e passaram para 30 mil reais. Então, foi uma alegria geral na escola, saber que a escola não ia fechar mais. A Terezinha, muito emocionada porque a escola era a alma dela e ela sabia que depois de tantas décadas de trabalho, a escola iria fechar, mas o fato é que no dia de fechar e a espiritualidade deixou a gente ir até o último dia achando que ia fechar e no último dia arrumaram nessa solução. A gente estava falando que a escola foi criada em 1975 e você disse que você ia perguntar, eu já estou antecipando, por que Joana de Ângeles? Isso, a gente estava conversando nos bastidores e eu queria saber essa inspiração de onde veio de escolher a nossa veneranda Joana de Ângeles para ser a mentora espiritual da escola. Isso, a Terezinha, ela sempre teve uma certa relação mais profunda com o Divaldo Pereira Franco. Então, quando surgiu a ideia da criação da instituição para poder criar a escola espírita Joana de Ângeles, ela conversou com o Divaldo e a Joana disse que realmente era isso, que isso estava previsto, etc, etc. E aí, em razão desse apoio, espiritual da Joana de Ângeles, a Terezinha resolveu homenagear a Joana de Ângeles, que já era um espírito que ela admirava extremamente, essa coisa toda. Embora tenha na ata de inauguração e na inauguração tanto da instituição em 75, quanto da escola em 80, o Divaldo esteve presente nesses dois eventos. E na reunião de inauguração da instituição, nós temos essa ata, consta na ata que o Divaldo teria dito, eu não estava lá nessa época, que ele teria dito que espiritualmente o trabalho educacional, social da instituição seria de responsabilidade de Luiz de França. Nós sabemos que Luiz de França é o São Luís, o nosso querido São Luís, que nós vemos tanto no Evangelho, na Revista Espírita, o grande apoiador da Sociedade para a Ciência de Estudos Espíritas. Então, nós sabemos que a instituição está em excelentes mãos em termos espirituais. E agora, ainda passa a ter na equipe espiritual a própria Terezinha. Então, obviamente, que nós não podemos descansar, senão nós seremos responsabilizados pessoalmente se nós deixarmos essa obra fracassar, mas nós sabemos que se nós formos razoavelmente maduros, razoavelmente responsáveis, a espiritualidade maior não deixará essa escola fechar. Eu, para mim, esse próprio encontro nosso hoje, essa entrevista com a Rádio Rio de Janeiro, já faz parte dessa movimentação da própria Terezinha desencarnada. E por que eu estou dizendo isso? Pura imaginação, não. Agora, no dia 26 de maio de 2023, quando a Darcy, que foi uma das fundadoras da instituição, ela esteve lá visitando a escola, ela foi acompanhada de um médium, que está, assim, bastante querido aqui no Rio de Janeiro, que é o Alexandre Pereira. Alexandre. Aliás, posso fazer um parênteses? Um abraço apertado para o Alexandre e para a Darcy, nossos queridos amigos do Sérgio, diretores do Sérgio. Ah, eles são demais, não é? Mas fala, então, vou dar um abração para eles. Então, eles foram lá visitar a escola, tinha muitos anos que a Darcy não ia lá, o Alexandre nunca tinha ido, e aí, quando terminaram de visitar a escola, foram de sala em sala, todos os alunos cantaram para eles, e aí, nós fomos para o centro, que fica ao lado da escola. E aí, quando conversamos no centro, fizemos uma prece e o Alexandre pediu papel, lápis, e aí, foi para a mesa e aí, psicografou uma mensagem. depois, ele foi ler a mensagem para a gente e a mensagem começa assim, vamos ao trabalho. Aí, eu falei, não precisa dizer quem é que eu sei, isso é Terezinha, porque isso é bem típico dela, mãos à obra, vamos ao trabalho, essa coisa toda. E aí, a Terezinha enviou uma linda mensagem através do Alexandre e com aqueles detalhes irrecusáveis para a identidade do autor espiritual. mencionando nomes que o médium não conhecia. Então, mandando recado para o Beto, que é o filho dela, que trabalha até hoje na escola, mencionando ex-diretores da instituição hoje na espiritualidade e a função deles junto a ela na espiritualidade e dizendo que ela estava viajando muito e que fatos novos ocorreriam na escola. então, nós estamos considerando que essa primeira entrevista com a Rádio Rio de Janeiro a respeito da Escola Espírita de Joana de Ângeles já faz parte desse programa da Terezinha porque ela continua preocupada com a manutenção da escola. Para a escola existir, ela tem que ter recursos. Que bacana, Astênio! E a gente estava até conversando também nos bastidores, é tanta história para contar que a gente vai ter que fazer um segundo programa, viu? Paula faz um segundo programa. E, Cláudia, eu queria saber um pouquinho da parte pedagógica porque no primeiro bloco você comentou sobre o estudo do evangelho, né? Então, eu queria saber como é que vocês fazem, se vocês trazem as noções da doutrina espírita para as crianças, como é que é a parte pedagógica? Então, a evangelização ela funciona aos domingos com 60 crianças, tá? Desde o primeiro ciclo até a mocidade. A parte pedagógica durante a semana ela é dada trabalhando só a parte moral, né? A pedagogia espírita ela trabalha tanto o intelecto, né? Que é a parte, como eu falei, da instrução através do conteúdo programático e a parte moral com valores e éticas. Por quê? 90% do nosso, 90% do nosso, do nossos alunos eles são protestantes. Então, a gente não pode, né? É, estar ali durante a semana querendo colocar nossa religião, É verdade, você falou que são protestantes. Então, seria até uma falta de respeito. Sim, é. Mas a gente trabalha junto aos professores quando nós estamos no conselho de classe, eu sempre tento passar para eles ali essa parte dos valores e que nós espíritas acreditamos, né? Nossa religião acredita que nós somos corpo, espírito e perespírito. E a gente tem que ter um olhar para nossas crianças com esse olhar que eles trazem, né? de outras vidas essa tendência. Mesmo que a minha equipe pedagógica seja de outra religião, dentro, nos conselhos de classe e também nas reuniões junto aos outros funcionários, eu deixo isso bem claro. Então, a gente vai ter que estar sempre trabalhando ali essa parte dos valores, né? Como é trabalhada essa parte dos valores morais? porque a parte moral, todas as religiões, elas vão a um encontro. Então, porque faz parte do evangelho de Jesus, certo? Então, como é trabalhado? Todos os dias na nossa escola é cantado o hino nacional, né? Depois do hino se lê a mensagem, se faz a prece e a prece é feita por um dos nossos alunos, dos nossos crianças e eles fazem a prece. E ali, o que eu achei tão bonitinho é que tem um aluno essa semana é do nível dois, de cinco aninhos. Ele é protestante, Assembleiano, a família toda, Vai à igreja. No princípio, ele falava assim, amém. Aí, quando foi ouça, ele falou assim, que assim seja. Tipo assim, se eu estou na escola, que dá no mesmo. Mas eu achei bonitinho porque como, né? Que assim seja. Então, a gente vê os nossos alunos como um ser que tem um potencial, tem que ser trabalhado, né? É uma docina pedagógica onde está naquela classificação de espíritos neutros, que tanto, né? Pro lado, que eles têm tanto pro lado do bem como pro lado do mal, né? Mas que a gente vai o quê? Trabalhar isso aí. E trabalhar ainda mais nessa fase. Por isso que os nossos alunos vêm com a gente desde a educação infantil. Os nossos alunos que estão com a gente no sétimo ano, eles foram alunos lá dos cinco anos da educação infantil que estão até hoje com a gente. Então, o comportamento dos nossos alunos perante a comunidade, ele é diferenciado. Para vocês terem uma ideia, quando eles vêm, porque eles têm assim uma distância, nem todos moram assim na redondeza, uns moram mais distantes. E aí, quando eles vêm dentro do ônibus com outros alunos de outras escolas, os motoristas falam assim, aqui dá para saber quem é os alunos da Tia Terezinha. Por conta da educação, do dar o bom dia, né? Eu falo que são as palavras mágicas, dar o bom dia, boa tarde, não falar palavrões. Então, esses valores que são trabalhados, os valores morais. Mas esses mesmos alunos que estão durante a escola, durante a semana, muitos deles voltam na evangelização assim como eu fazia. Eu sou de família protestante e eu ia à evangelização aos domingos. E os pais, por saberem disso, que a gente trabalha esses valores morais, eles deixam, eles permitem que os filhos vão. Deu para responder? Deu, que bacana, muito legal. Aliás, quem quiser saber um pouco melhor sobre essa instituição, gente, tem o site Instituição Espírita Joana de Ângeles, é ieja.org.br. Tem todas as fotografias, tem a história da escola, não é? E tem as fotos também dos alunos, muito legal. Tem o Facebook, tem as redes sociais, não é só colocar Instituição Espírita Joana de Ângeles. E agora, eu vou te perguntar, Astênia, como é que a gente pode ajudar? O que vocês estão precisando? Olha só, a nossa maior dificuldade, como nós tínhamos falado ainda há pouco, que quase fechamos a escola em 2018, a nossa maior dificuldade consiste exatamente em pagar as contas, em pagar água, pagar luz, em pagar professores, recolher atributos, porque precisamos manter tudo isso em dia. Para todos os efeitos, a escola é uma empresa, e é uma empresa que tem mais de 20 funcionários. Então, hoje, você tinha perguntado quem mantinha, se o governo mantinha, essa coisa toda, e eu falei que só em 2023 nós fizemos um convênio com a prefeitura, e que a prefeitura só banca, inclusive com merenda, o que eu chamei de pré-1 e pré-2, e a Cláudia falou que é o quê, Cláudia? Repete aí. É o nível 1 e o nível 2. O nível 1 e nível 2, tecnicamente, é nível 1 e nível 2. Então, aí, nós recebemos, então, temos, a partir desse ano, estamos tranquilos em relação a esse nível, mas, do primeiro ao sétimo ano, e no próximo ano vai ser do primeiro ao oitavo ano, no outro vai ser do primeiro ao nono ano, porque nós estamos certos de que vamos fazer o primeiro galo completo lá na escola, nós temos hoje uma ajuda que vem daquela fundação lá de São Paulo, só que o dinheiro que vem atualmente lá da fundação, ela não banca a totalidade do primeiro ao sétimo ano. Então, uma boa parte, nós dependemos de mensalidades, dos sócios da instituição, dos associados, que, infelizmente, tem reduzido a contribuição, nós fazemos campanhas, fazemos bazar na escola, com roupas inusadas, enfim, sem esse dinheiro, nós continuaríamos fechando no vermelho. Então, qualquer tipo de ajuda que possa ser financeira, se quiserem, nessas redes aí, nós temos lá o PIX, temos a conta da instituição, mas não só isso, tanto para entregar em Japeri, quanto para entregar no núcleo de Copacabana, nós chamamos de núcleo de Japeri e núcleo de Copacabana. O que puderem doar para bazar, não vai doer a ninguém, porque é aquilo que está sobrando em casa e que faz uma diferença enorme para a gente. Tudo que nós fazemos um bazar de dois em dois meses e tudo que colocamos no bazar, vendendo muito baratinho, nós costumamos vender e ajuda bastante na manutenção da escola, na compra da merenda e daí por diante. Nós, aproveitando, você tinha perguntado ainda a Cláudia, ainda há pouco, sobre as refeições, ela falou a quantidade de refeições, mas não só isso, todo o material didático a instituição doa e dá aos alunos, todo o uniforme, os uniformes das crianças, forem lá, tem lá as torminhas pequenininhas, todas com a camiseta amarelinha, nossos pintinhos, os demais com short azul, camiseta branca, com o símbolo da escola Joana de Ângeles e tudo isso depende realmente de dinheiro vivo. Então, de vez em quando surge um benfeitor que nos ajuda a fazer uma obra, então, dando a fazer a obra, trocar o telhado, fazer um banheiro, aí evita que a gente tire dinheiro do caixa para poder... Então, quem quiser se sensibilizar com a escola e ter uma ideia própria de como ajudar a escola, é só dizer que quer visitar a escola, a gente facilita do melhor modo, inclusive levando, arrumando quem leve a pessoa à escola. Ok? Ótima dica, gente, no site da instituição, que é ieja.org.br, tem ali o número da conta. Então, tem Banco Itaú, tem o número da agência, tem o número do Pixi. Então, é só olhar ali no site e nas redes sociais que vocês têm as informações de como ajudar. Como o Aster, ele mesmo estava falando, precisa de alimentação, de toda a parte de uniforme, inclusive, Aster, tem algum empresário, se quiser doar, não é, as camisetas, as camisas, de participar com essa parte de material escolar. Temos tantos empresários espíritas, não é? Ou não espíritas que podem ficar sensíveis a essa causa maravilhosa, porque, gente, vou falar, sem educação, não dá para andar para frente, a gente precisa de educação, é a base de uma nação, é a educação, educar as nossas crianças. Então, fica esse convite do coração, realmente, para que a gente possa se dar as mãos para ajudar a Escolha Espírita Joana de Ângeles. Cláudia, você ia falar? Eu quero falar, porque a nossa pedagogia não é formar só homens instruídos, é formar homens de bem. Saiba se comportar na comunidade, no trabalho, não é só pegar um diploma. Então, a nossa pedagogia é essa. E falar também que a gente está precisando muito de cadeiras para o refeitório, quem puder nos doar, as nossas cadeiras e mesas estão bastante danificadas. Quem puder nos doar, eu agradeço. O empresário, uma escola que trocou as cadeiras, as mesas de refeitório, a gente vai agradecer bastante. Uma necessidade grande da escola, nesse momento, se possível, é o nosso grande desafio, trocar o telhado do refeitório. Quem for lá vai ver que o refeitório é bem grande e, na época de calor, é um calor insuportável. Ele é com telha de amianto. Então, nós precisaríamos colocar aquelas telhas sanduíche, que tem aquele isopor entre elas, para tentar refrescar um pouco o refeitório. Isso aí, como é um valor bastante significativo para fazer essa troca, somente o empresário de bom coração vai poder nos ajudar a realizar esse sonho. E a escola, vale a pena a gente registrar, ela tem, atualmente, em 2023, ela tem 200 alunos. Isso, em grande parte, em razão desse coração grande da Cláudia, porque nós não tínhamos condições de colocar 200 alunos lá de jeito nenhum. Mas a Cláudia, coração de mãe, as mães, as outras mães chegam lá chorando, a Cláudia não sabe deixar a mãe sair de lá chorando, então estamos com 200 alunos. Desses 200, 50 são mantidos pela prefeitura, os outros 150 dependem dos bons corações que possam ajudar. E eu confesso que, não obstante nós tenhamos essa ajuda da Fundação Clara e Francisco de Assis, Francisco de Assis e Clara de São Paulo, hoje nós estamos fechando zero a zero. então, a gente não pode fazer mais muita coisa se não surgirem novas fontes. Vale até registrar aqui o nosso querido André Trigueiro, que vocês devem conhecer da Rede Globo, ele, no final do ano, faz uma campanha nas redes sociais dele para nos ajudar a comprar uniformes para as crianças e é o que nos salva, porque se não fosse essa campanha do André Trigueiro, nós não conseguiríamos, porque tem que comprar short, tem que comprar blusa, tem que comprar sapato, tem que comprar meia e, no final do ano, nós temos que pagar décimo terceiro de todo mundo e, logo em janeiro, todo mundo entra em férias, nós temos que pagar férias acrescidas de um terço, então, nós ficamos no vermelhão no final do ano. E aí, essa campanha do André nos ajuda muito. Então, quem mais tiver alguma ideia que possa ajudar, porque o que nós até pensamos no nosso coração é que a Escola Espírita de Joana de Ângeles não deve ser vista como pertencendo à Instituição Espírita de Joana de Ângeles. A Instituição Espírita de Joana de Ângeles apenas administra a Escola Espírita de Joana de Ângeles. Ela deve ser vista como uma obra social do movimento espírita, pelo menos do movimento espírita do Estado do Rio de Janeiro. Então, aqueles que quiserem visitar e ajudar de qualquer modo, com certeza, estará investindo no melhor que você pode fazer que é a educação. E aí, certamente, a Cláudia está doida para falar também, nesses 40 e tantos anos, gente, o que essa escola já produziu de homens de bem, de homens que venceram na vida, não está no gibi. temos aí o exemplo da própria Cláudia, que foi aluna da escola na primeira infância e hoje a diretora da escola, porque formou-se em pedagogia e daí por diante, mas quantos outros nós temos formados nas mais diversas situações. Então, temos hoje ex-alunos que são, um é piloto de helicóptero, outros são fiscais, fiscal do município, e a Cláudia tem mais informações sobre esses êxitos desses ex-alunos da escola espírita Joana de Anjos, não é, Cláudia? Antes de falar dos ex-alunos, eu quero citar aqui também o nosso querido César Saíd. César Saíd. Ele nos ajuda muito. César Saíd é o braço direito. Pode falar. Pode conseguir. César Saíd é o braço direito. Isso. Eu falo que a Tia Terezinha teve o Divaldo e eu tenho o César Saíd, porque tanto eu como a Astene nós somos voluntários nessa obra do bem, tá? E aí quando eu antes do assim que a Tia Terezinha me chama, né, pra ser diretora antes do desencarne dela, foi no ano do desencarne dela, o que que acontece? Joana aparece pra segunda vez Joana aparece pro César Saíd. E ele fala pro César que eu ia ter muita dificuldade, mas o amor que eu tenho pela escola, eu ia superar essas dificuldades. E realmente, eu até pensei que fosse mais na parte financeira, né, Astene? Que também temos nossas dificuldades que são imensas, mas veio o câncer aí pra poder me fortalecer mais ainda o câncer de intestino com metástase. Hoje eu faço uso da bolsa de colostomia e eu coloquei na minha vida o seguinte, aquela frase de Joana de Angeles, né, quem se dedica a enxugar a lágrima do próximo não tem tempo para chorar. Eu com dores do câncer eu estava lá, eu com quimioterapia eu estava lá e hoje eu estou curada só esperando a reconstrução da bolsa de colostomia pra ver que todos nós podemos arregaçar as mangas e fazer o bem, porque fazer o bem faz bem pra gente. Fez um ano da minha segunda cirurgia no dia 19 de abril. Então, e nossos ex-alunos queridos que são muitos eu não vou citar nomes pra poder depois quem ouvir não fica ah, ela não falou meu nome mas são muitos tem da PM tem da Marinha tem da Aeronáutica são vários ex-alunos tem professoras né, pedagogas tem até as merendeiras que são merendeiras que nos ajudam então tem diversos alunos né, que nos ajudam porque por essa escola do bem essa escola que eu tenho uma gratidão e um amor por ela que eu não sei nem como explicar é só vocês ir lá que vocês vão ver né e esse amor que eu tenho todo essa escola do bem passaram por lá registrados até hoje agora né mil oitocentos e oitenta alunos isso registrado lá que a gente tem documentação fora aqueles que a tia colocou né que na época que saíram mas foram mil oitocentos e oitenta alunos e outra coisa a gente não só faz o trabalho com os nossos alunos a gente tem o projeto Zeus que é o projeto que a gente assiste no esporte às quarta-feira à tarde jovens da comunidade são 16 jovens da comunidade eles vão pra lá eles fazem o esporte com a educação física fabiana e lancham lá e a gente aproveita pra dar esses valores morais também por quê? porque a educação através da instrução e através dos valores morais esses jovens de hoje vão transformar a comunidade assim como um dia transformou a minha vida e a vida de muitos alunos gente que fantástico que depoimento Cláudia nossa você nos emociona muito bacana e eu queria agradecer infelizmente o tempo acabou vamos ver se a gente consegue marcar um segundo programa porque uma das coisas que eu queria saber essas histórias de vida justamente que você contou agora saber um pouco da história desses jovens dessas crianças que é o que nos toca muito o coração então eu queria agradecer muito a vocês deixar as palavras finais assim muito rápido que realmente a gente não tem mais não tem tempo sim então em palavras finais eu só tenho que agradecer obviamente a atenção de todos e pedir que se tiver alguma identificação com a educação se reconhece o valor da educação não apenas a instrução mas a educação como um todo dá um jeitinho de visitar a escola ela fica lá em Japeri não é muito fácil de achar mas é só manter contato com a gente que a gente vai facilitar a ida lá tá bom? Cláudia então a gente aguarda vocês com os braços abertos a minha gratidão vai a tia Terezinha que é um amor imenso que eu sinto por ela o próprio Alexandre o médio Alexandre ele olhou pra mim e falou assim ela fica tão pertinho de você que às vezes a gente confunde quem é quem e realmente é ela que me fortalece é Deus em primeiro lugar Jesus nosso irmão nossa mentora querida Joana de Ângeles mas a minha gratidão a tia Terezinha que eu continuo amando e sendo muito grata a ela e gratidão a vocês da Rádio Rio de Janeiro por nos proporcionar esse momento gente amigos parabéns por esse maravilhoso trabalho eu vou deixar aqui também a minha gratidão a Terezinha Oliveira que é maravilhosa grande trabalhadora do movimento espírita que tanto tem nos ensinar não é e que a gente consiga fazer um segundo programa e de novo relembrando instituição espírita Joana de Ângeles ieja.org.br não deixem de olhar o site que ali tem todas as informações na aba doações ali no menu principal vocês tem todas as informações como ajudar essa instituição e também os endereços tanto da escola de Aperi como o endereço de Copacabana meus amigos recebam o meu abraço apertado a minha gratidão a vocês dois que tudo corra bem que a gente saia dessa fase difícil e que a gente tenha conseguido realmente tocar muitos corações viu obrigada sempre por tudo e amigos ouvintes amigos internautas fiquem bem tenha uma boa semana obrigada sempre pela companhia de todos vocês paz e bem a todos e até semana que vem tchau tchau tchau